Música Com o tema Jovens Fé e Discernimento Vocacional Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em Andamento no Vaticano Reúne representantes de todo o mundo, inclusive do Oriente Médio Crianças cristãs de várias escolas recitaram o Rosário no Patriarcado Latino de Jerusalém Rezaram pela unidade e pela paz, seguindo o apelo do Papa Francisco A Escola Sagrada Família da Obra Dom Guanela, Congregação dos Servos da Caridade Desenvolve um belo trabalho com crianças e jovens com deficiências físicas e intelectuais Entre 3 e 21 anos da cidade de Nazaré e em torno Almarra Café, um centro artístico e cultural de Nazaré E também uma cafeteria que deu esperança a pessoas com síndrome de Down Mil quilômetros, 47 dias As etapas desses peregrinos italianos a caminho de Jerusalém Milhares de peregrinos todos os dias na Terra Santa O maior ponto de encontro é a Praça da Basílica do Santo Sepulcro Desde 3 de outubro, no Vaticano, está em curso a 15ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos O grande encontro, convocado pelo próprio Papa Francisco, tem como protagonistas os jovens de todo o mundo E reúne cardeais, patriarcas, bispos, religiosos e especialistas Entre os presentes, padres sinodais das igrejas orientais e o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém Dom Perbatista Pizzabala Dias de partilha e de escuta, como explicou o Papa Francisco, que acrescentou A tarefa do sínodo é fazer germinar sonhos, suscitar profecias e visões Fazer florescer a esperança, estimular confiança Dar a todos os jovens, sem excluir nenhum, uma visão de futuro repleto da alegria do Evangelho Coerência, sexualidade, migração, clericalismo e família foram alguns dos temas abordados Durante todo o percurso sinodal, hora fadigoso, hora entusiasmante A igreja demonstrou que caminha junto com os jovens de todo o mundo Inclusive, do Oriente Médio, onde as comunidades cristãs tanto sofrem Atualmente, como vocês sabem, o Oriente Médio enfrenta muitos desafios, inclusive novos Nessa última década Sofremos com guerras na Síria, no Iraque, na Palestina, conflitos na Turquia, em Israel, em Egito E isso fez-se perder tantas, mas tantas comunidades Nos fez perder paróquias inteiras e tantas comunidades Entre as questões que envolvem a juventude dos cinco continentes, sacerdotes e famílias que morrem defendendo a fé em meio à perseguição religiosa no Oriente Médio foram recordados Os jovens dessa região recordou o libanês maronita Monsenhor Tufik Bouhadir Querem que a igreja conheça seus problemas e sofrimentos E querem ser construtores da paz O sinodo termina com a apresentação de um documento final Já existem, no entanto, iniciativas que vão ao encontro das necessidades dos jovens Como a deste bispo que divulga conteúdos de teologia e fé na internet Os jovens fazem perguntas e eu respondo São agora 16.700 leigos de língua árabe Me fizeram até o momento 3.200 perguntas que geraram 3.200 respostas Assim me veio a ideia de, em vez de passar todo o tempo com essas perguntas e respostas Criar um programa de estudo Alguns disseram sim, demonstraram interesse Contatei uma universidade e criamos esse sistema Tudo partiu dos jovens Eles conduziram a igreja a caminhar com eles Em resposta ao apelo da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre As crianças da Terra Santa se uniram em oração a todas as crianças do mundo Para recitar a oração do Santo Rosário Quinta-feira, 18 de outubro, no âmbito da iniciativa Um milhão de crianças rezam o Terço pela Paz Estamos felizes hoje Encorajamos os alunos a recitarem o Rosário Unido a milhões de crianças em todo o mundo Penso que o objetivo seja claro A mensagem do Papa, a partir de Roma É pela unidade e pela paz Precisamos de paz em nossas casas Em nossos corações Em nossa sociedade Em nosso mundo Precisamos de unidade As crianças das escolas de Jerusalém Como Terra Santa, Chimite, Colégio dos Irmãos de La Salle Escola do Rosário e Nossa Senhora do Pilar Se reuniram na Catedral do Patriarcado Latino de Jerusalém Para recetar o Santo Rosário Deixai vir a mim a estas criancinhas e não as impeçais Porque o Reino dos Céus é para aqueles que se lhes assemelham Foi possível respirar uma atmosfera de oração e de fé Enquanto as crianças recetavam o Rosário Sob a direção de Irmã Vergine Habib Do Escritório para Educação Cristã do Patriarcado Latino de Jerusalém As 230 crianças que participaram do evento Ganharam inclusive um terço como recordação Viemos aqui hoje rezar o Rosário para que Jesus permaneça ao nosso lado Viemos rezar o nosso Senhor com esperança para que Ele nos traga paz e unidade aos nossos corações Viemos hoje à igreja para pedir a Jesus que a paz possa prevalecer e o mundo possa se unir Rezo o Rosário para que Jesus permaneça comigo, me abençoe e me proteja Uma janela para o mundo que se abre através da tela do computador A cada passo uma superação Em cada melodia o acolhimento que brota da caridade Mais do que oferecer uma estrutura e ensino A Escola Sagrada Família quer receber com o coração Crianças e jovens árabes com deficiências físicas e intelectuais Entre 3 e 21 anos Da cidade de Nazaré e em torno Além de suporte às famílias Nessa Terra Santa queremos através do nosso serviço Da nossa vida cotidiana com esses meninos e com as pessoas Mostrar e viver junto a beleza do cristianismo Isso é importante Sobretudo num contexto em que nossas crianças e famílias são muçulmanas e cristãs E de colaboração com o Ministério de Israel A criança é sempre o centro, a pessoa Não é a deficiência, a limitação, mas a pessoa A instituição pertence aos servos da caridade Congregação fundada por São Luís Guanela Que esteve na Terra Santa em 1902 E manifestou o desejo de estabelecer algum trabalho social na Terra de Jesus Anos mais tarde, em 1975 Anos mais tarde, em 1975 Sim, eu gosto de todo mundo na escola Sim, eu gosto de todo mundo na escola Eu abro meus livros e gosto muito de aprender aritmética e árabe E o que mais? Eu também gosto de praticar esportes além de dançar Como você ajuda na escola? Eu tento ser útil para todos na escola Principalmente para minha colega de classe, Laila Palavras que motivam um trabalho aqui realizado pelos padres e profissionais Nosso objetivo é proporcionar um modo de vida autônomo para cada um de nossos alunos A fim de que desenvolvam seus potenciais Ainda mais se tiverem habilidades intelectuais ou físicas desafiadoras É importante que o aluno seja capaz de escolher o que ele quer E mais ainda no caso de um jovem com necessidades especiais Com certeza a sociedade não lhe concederia o que quisesse Em conclusão, nosso papel é ajudar o jovem a escolher e a se defender Marra Suleiman, dono do Al Marra Café Centro Artístico e Cultural de Nazaré É um anjo de misericórdia que decidiu abrir uma janela para a vida de Mar e Samar Ambos sofrendo de síndrome de Dow Aceitando as diferenças e vendo essa condição genética Diferentemente como uma síndrome do amor Estou loucamente apaixonada por ele Samar é a melhor pessoa que eu já conheci Ela é uma menina muito boa, gentil e bonita Eu a amei desde o primeiro olhar Estamos numa sociedade que não aceita facilmente as diferenças Mas entre Mar e Samar, na atmosfera do café artístico e cultural Nasceu uma história de amor inocente Entre as noites musicais, o amor tomava o coração de Mário Que se apaixonou por Samar Não é um conto, mas uma história verdadeira Honesta, espontânea e pura Ele é o anjo mais doce da minha vida Servindo bebidas para clientes do café Mário e Samar mostram um sorriso sincero e maneiras amáveis Uma história de sucesso através da qual o café quer mostrar Que as crianças com síndrome de Dow Como outras pessoas com necessidades especiais Tenham a capacidade de se integrarem Se forem orientados corretamente Eu gostaria de agradecer aos meus pais Que cuidaram de mim até que eu conseguisse essa independência Isso me fez bem e gostaria de agradecê-los com todo o meu coração Uma verdadeira imersão na realidade de hoje Ser peregrinos para seguir Cristo como experiência de reconciliação com Deus Com os outros, com a criação e consigo mesmo Estes e muitos outros sentimentos que acompanharam os peregrinos italianos em seu caminho Mil quilômetros em 47 dias Partiram de Roma, Sérgio e Horácio E em seguida se uniram aos companheiros de sempre Domênico, Maria Rosa, Silvio, Flora, Maria, Roberto e Batista Juntos repetiram a experiência dos primeiros discípulos Que andaram com Jesus e se alimentavam da sua palavra Somos cristãos, crentes E além de admirar as belezas que nos cercam A cada fase recitamos o Rosário Onde paramos Lemos algumas páginas do Evangelho Partiram de Acre para chegar a Nazaré Então eles desceram transfigurados do Monte Tabor Eles refazem os lugares da vida de Jesus no lago Tiberíades E depois alcançam o oásis de Jericó Dificuldade, cansaço Que a cada passo, com o alcance do objetivo final Eles desapareceram Que alegria quando me disseram Iremos à casa do Senhor E agora nossos pés, eles param em seus portões Jerusalém É um sentimento de alegria Porque estamos aqui onde nasceu o cristianismo Eu estava muito interessada em fazer esse caminho na Terra Santa É a primeira vez que eu venho Viver a espiritualidade de maneira diferente Andar em um território onde tudo aconteceu Uma experiência a ser compartilhada Que deixa uma lembrança indelével no coração Nós provamos hospitalidade e o amor Eu entendi o que significa solidariedade entre as pessoas Isso é algo que eu não vou esquecer Na verdade é algo que permanecerá comigo no coração Que aquece meu coração Está sendo muito bonita Diferente das demais Porque a gente nunca encontrou tanta gente aqui no Oriente Médio Como desta vez As palavras de Frei Ivo Miller, comissário da Terra Santa no Brasil Confirmam o que temos constatado visitando os lugares santos São milhares de peregrinos que chegam todos os dias Aumentou também o número de frades da custódia da Terra Santa Que conduzem a Via Sacra todas as sextas-feiras Seguindo o caminho percorrido por Jesus com a cruz até o Calvário Ao término da oração, peregrinos de todo mundo Se encontram na praça da Basílica do Santo Sepulcro Eu sempre digo aos grupos que cada vez que a gente vem para cá A gente volta para o Brasil, para a sua pátria em modo diferenciado Jamais se vai ler a Bíblia como a gente lia A gente consegue visitar esses lugares Eu, para mim mesmo, cada vez tem coisas novas E a gente vai aprendendo, vai vivendo a experiência de Deus Uma coisa é o estudo sobre a Terra Santa, Sagrada Escritura Outra coisa é o estar no local E a gente está fazendo essa experiência histórica de estar aqui É com certeza um tempo privilegiado de estudo Mas é também uma experiência de fé muito profunda A primeira vez que eu venho à Terra Santa Estou muito feliz E o desejo do meu coração é que todo ser humano pudesse vir E passear aqui e fazer essa linda experiência com Deus Também Frei João Lourenço, que é doutor em Sagrada Escritura Formado pelo Estúdio Bíblico Franciscano de Jerusalém Conta a experiência vivida aqui e com grupos de peregrinos Foi naturalmente uma experiência muito rica Porque compreender e poder acompanhar o estudo Num espaço situado Que é aquele de onde emerge, onde nasce a experiência bíblica Onde ela foi vivida Com todos os testemunhos de natureza histórica, arqueológica, geográfica Com as referências, eu diria, quase climáticas Daquilo que é o mundo da Escritura Naturalmente foi uma experiência muito rica e muito intensa Uma experiência vivida aqui, estudada aqui, partilhada aqui Sentida aqui Torna-se depois muito mais rica para poder ser difundida e anunciada Esta experiência, para mim, ajuda-me a reforçar a fé na encarnação Deus fez-se homem, o verbo de Deus habitou entre nós Portanto, viveu num tempo determinado, num lugar determinado Como são estes aqui Os Evangelhos dão-nos muitas circunstâncias relativas à vida de Jesus E, portanto, ter essa consciência é algo que Quando estamos aqui, vivemos de uma forma mais clara E, portanto, ter essa consciência é algo que